Hoje, nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer uma boa abertura de pernas. Porque eu vejo muita gente tentando fazer a abertura de forma errada, que não vai conseguir fazer de jeito nenhum. Pode fazer alongamento pro resto da vida, três horas por dia, né, tia Jô? Não vai conseguir, se não souber fazer a abertura. Então, é isso que a gente vai abordar nessa aula aqui hoje. E, pra quem não me conhece, eu sou a Mari, sou fisioterapeuta e sou especialista em ajudar pessoas comuns a chegar na abertura zerada. E vamos lá, vamos entender então um pouquinho, aprender como que a gente faz nossas aberturas, né? Primeiro, o que é uma abertura zerada de pernas? Quais os tipos de abertura que tem? E hoje é uma das lives que a Tia Mari super adora, porque a Tia Mari vira, como chama, tia Jô? Pô, bife é melanesa, vira de um lado, vira do outro e vira, e vira, e vamos que vamos. Bom, primeira coisa, abertura de pernas é isso aqui. Sim, isso é uma abertura de pernas. Como isso também é uma abertura de pernas. Não tô abrindo as pernas? Estou abrindo as pernas. Mas, dá pra gente ter uma abertura zerada. Que é o quê? Quando o meu pé, né, meu calcanhar, ele chega na direção do meu quadril. Então, aqui eu tô numa abertura frontal. Minha perna está na frente do meu tronco, ok? E aqui eu tô numa abertura zerada. A perna de trás tá lá atrás do meu tronco. Eu posso ter abertura frontal ou espacate com a perna direita, como também eu posso ter abertura frontal ou espacate com a perna esquerda. A perna esquerda na frente do tronco. Sim, e existe uma outra abertura que a gente chama no balé como abertura de segunda. Galera das artes marciais costuma chamar como abertura lateral. Espacate lateral, eu já ouvi as pessoas falarem também. Que é quando a gente zera a abertura com as pernas na lateral do nosso tronco. Sim, então aqui eu estaria numa abertura lateral. Show de bola! Bom, quais são os benefícios da gente ter uma abertura zerada? Já parou pra pensar nisso? Por que que eu deveria zerar uma abertura? Se você é atleta, sim, se você faz qualquer tipo de esporte, seja dança, artes marciais, qualquer tipo de esporte, mesmo pedal, mesmo corrida, com uma abertura zerada, você chega no mais alto nível de flexibilidade que as suas pernas podem ter. Sim? E aí, quando eu tenho esse alto nível de flexibilidade, automaticamente eu também tenho um alto nível de mobilidade de quadril. O meu quadril, ele se mexe, ele se move mais facilmente. E aí, se o meu quadril tem mais mobilidade, fica muito mais fácil eu fazer movimentos de pé. Seja ele aqueles ganchos, né, não sei se é assim que chama, mas já ouvi a galera falando de gancho que faz no jiu-jitsu, por exemplo. Ou seja, um chute alto. Por quê? Pra eu ter um chute na lateral, um pé vai estar no chão e o outro vai chutar, né? Eu vou dar mais ou menos assim, ó, fazer um chute, né, na lateral. Sim? E aí, eu preciso dessa abertura aqui. Senão, não tem como eu ter um chute mais alto sem ter uma abertura zerada. Então, eu não sei qual é a atividade que você faz. Aliás, é uma boa pergunta pra você responder pra mim aí. Que atividade você faz? Coloca pra mim aí nos comentários. Vai que só tem galera da natação, né, tia Ju? Aí a gente fala da galera da natação, quanto que a mobilidade de quadril pode incentivar os movimentos. E foi, tia Ju? Olha, já vou colocar o que a Karina colocou aqui. Ela colocou assim, ó. Quando eu conseguir finalmente uma abertura decente, vou realizar o meu sonho, que é fazer balé com o hobby. Olha, Karina. Aí você cutupou. Aí você me cutupou, Karina. Aí a tia Ju também me cutupou. Bom, Karina, você não precisa ter uma abertura zerada pra começar a fazer balé. Pelo contrário. Você precisa começar a fazer balé pra zerar a sua abertura, porque isso vai te ajudar. No balé, a gente trabalha com um andeor, umas pernas giradas pra fora. E aí, quanto mais aula você fizer buscando esse andeor, mais fácil fica fazer a abertura. Você vai entender até o final dessa aula, tá bom? E ó, aqui entre nós, hein, Karina? Normalmente, a gente coloca um obstáculozinho ali pra começar uma atividade que a gente gosta, ou pra voltar, assim. Então, ó, não coloca obstáculo não. Bora fazer. Tô vendo ali capoeira. Vou colocar aqui yoga, pilates, dança, pilates aéreo, taekwondo, estileto, musculação. Show de bola. Todas essas atividades vão ter benefício se você chegar numa abertura zerada, sim? E aí, além do benefício, né, da gente ter um desempenho melhor como atleta, a gente também tem um menor risco de lesões como estiramento e distensão. O que é o estiramento e uma distensão? É como se o meu músculo desse uma rasgadinha. Quando que isso acontece? Ah, eu vou lá, tô fazendo minha aula e dou um chute, né? E faço lá um golpe, um chute, um movimento que tem a perna alta. E aí, com a explosão pra tentar levar essa perna pra cima e eu chuto com força, eu posso ultrapassar o limite do meu músculo. Mas se eu tiver uma abertura zerada, vai ser muito difícil ultrapassar o limite do meu músculo. Porque a gente não tenta chutar a perna pro lado de cá, né? A gente tenta chutar ela pra cima. Se eu tô numa abertura zerada, eu tenho essa flexibilidade, a chance de eu evoluir com um estiramento, ter um acidente ali, fazer um estiramento na distensão, é muito menor, ok? Além disso, por que que as pessoas, né, acabam, o que que as pessoas acabam errando na hora de fazer a abertura? O que que a gente acaba, o que que as pessoas acabam errando na hora de fazer a abertura? Duas coisas, basicamente. A primeira é do alinhamento. Muitas vezes, as pessoas fazem uma abertura e não se atenta ao alinhamento correto do corpo, à posição correta do corpo. Acha que simplesmente é escorregar até o máximo que consegue e abrir a perna até o máximo que consegue. O que eu tô querendo dizer? Por exemplo, num estacate, né, que minha perna tá lá pra frente, e aí as pessoas fazem uma abertura assim, ó. Deixa eu chamar eu, chegar no ponto. Eu acho mais difícil fazer isso do que fazer a abertura, mas enfim, aí as pessoas fazem isso aqui, ó. Isso aqui não é um estacate zerado. Por quê? Porque eu não estou alinhada. Tá vendo que a minha perna tá escapando pra trás do meu tronco? Então, essa perna que escapa pra trás do tronco é um sinal de desalinhamento. Outro desalinhamento que acontece muito, muito. Deixa eu mostrar isso de lado. Isso aqui. Já vai pôr as banhas pra dentro. Subir aqui um pouquinho. Calma, gente, não é a hora do strip ainda, mas é só pra demonstrar. Dá pra ver, Tia Ju? Aham. O quadril, ó, a minha cristelíaca tá aqui. Esse quadril, ele tinha que tá rotacionado para cá. Quando eu abro aqui, eu também não tô numa abertura, num espacate bem colocado. Eu preciso trazer esse osso do meu quadril virado para frente. Sim? Esse é um outro erro de desalinhamento que a gente faz. E aí a pessoa tira a cristelíaca, né? Vira o quadril, a pelve para fora. E pra não ficar assim com o tronco girado, torce a parte de cima. E aí dá a impressão de que eu tô numa abertura zerada. Mas, na verdade, eu não estou. Eu tô torcendo o meu tronco. Eu tô rotacionando o meu quadril. Sim? Erro no alinhamento é uma das principais coisas que as pessoas acabam fazendo quando vão ficar a zerar uma abertura. E a gente vai entender todos esses alinhamentos hoje, tá? Mas tem um outro erro que acontece muito também. E que é um de um ralco. Cara, não importa. Você pode fazer alongamento por 10 anos da sua vida. 3 horas por dia de alongamento intenso. O melhor professor do mundo que você não consegue zerar a sua abertura. se você não aprender, não desenvolver a capacidade de fazer a rotação externa da perna. O que que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Nossa perna, ela tem vários movimentos, né? Eu consigo levar ela pra frente. Eu consigo levar ela pra trás. Eu consigo abrir a minha perna pra lateral. Eu consigo cruzar ela pra dentro. Sim. E ela tem um outro movimento, que é girar ela pra fora ou girar ela pra dentro. Esse movimento de girar pra fora e pra dentro, ele acontece aqui. Aqui dentro do nosso quadril. Se você colocar a mão na lateral da sua perna, colocar o palcanhar assim lá pra frente, que é mais fácil pra você perceber, palpa bem aqui, ó, e gira pra fora e pra dentro. Você vai sentir a cabeça do feno girando aqui na sua mão. Por quê? Porque esse movimento acontece no nosso quadril. Sim. Qual é a importância desse movimento na nossa abertura? Papai do céu fez o nosso corpo de uma maneira? Vou mostrar de novo. Meu escritinho, desculpa, gente, quem já viu essa explicação 5 mil vezes, imagina eu explicando 10 mil vezes. Né, Tia Jô? Tem dia que eu sonho com isso aqui, né, Tia Jô? Mas assim, é importante pra quem tá aqui, de repente, pela primeira vez e nunca ouviu essa explicação. Então, vamos lá. E quem já ouviu, é legal pra gente reforçar. O nosso, a nossa articulação aqui do quadril, né, o nosso fêmur, ó, tem a cabeça do fêmur aqui e encaixa certinho aqui dentro da fossa do acetábulo, com essa covinha que tem aqui, tá? Isso aqui é o nosso osso da pelve e aqui é o nosso fêmur. E aí, o que que acontece? Quando a gente leva a nossa perna lá pra frente, papai do céu, fez a nossa perna de uma forma que essa articulação desliza e eu consigo trazer a perna até aqui em cima. Sim, minha articulação desliza e esse movimento é permitido. O que que eu preciso pra conseguir trazer minha perna até aqui, né? Às vezes você pode olhar pra você e falar, ah, a minha não vai. A minha não vai até aí, não. A sua, vai, Tia Jô? Ah, da Tia Jô também não vai. Por que que não vai? Porque tá faltando alongamento de posterior. Se eu tiver alongamento do músculo aqui atrás, a minha perna vai de boa, sim? Agora, pra essa perna vir aqui pra trás, pra eu fazer um espacate, uma vai pra trás assim, certo? Pra essa perna vir aqui pra trás, não importa a quantidade de alongamento que eu faça pra musculatura aqui na frente. Se eu não rotacionar essa perna pra fora, ela não vai até lá em cima. Por quê? Papai do Céu fez aqui esse encaixe de uma forma que na hora que eu tento subir a perna aqui, ela bate ali na frente do osso. E não vai mais do que isso. O que que eu tô querendo dizer? Se você encostar numa parede, imagina que aqui tem uma parede, seu corpo não pode ir pra frente. E você tirar a perna aqui atrás, ó, não vai mais do que isso. A não ser que eu comece a repitar o bumbum. Aí eu começo a encurtar aqui a minha região lombar, aí eu consigo subir mais, sim? Se eu ceder um pouquinho as costas, aí eu consigo subir bastante. Mas eu precisei movimentar toda a minha coluna e minha região sacral pra conseguir fazer isso. Movimento isolado, só a perna indo, é até aqui. Não importa quanto alongamento eu tenho aqui na frente. O osso lá dentro bate. Então, o que é que a gente precisa fazer pra liberar essa articulação? Pra deixar essa articulação livre pra que a perna vá lá pra trás? A gente precisa fazer essa rotação externa, que é girar essa perna toda para fora. Quando eu giro, eu ganho mais espaço e aí a minha perna sobe. Sim? Então, presente, Xejo. O que eu tô tentando dizer? Num espacate, por exemplo, eu jamais devo descer assim, ó. Com a perna, tá vendo o meu joelho virado pra baixo? Quando eu tento descer um espacate assim... Ai, Jesus, não vai. Quando eu tento descer um espacate assim, ó. Primeiro, meu tronco tá pra frente. Porque se eu alinhar meu tronco, não vai. Posso descer mais? Até posso, mas já tô começando a sentir lá dentro do quadril, pressionando. E olha onde tá meu tronco. O que eu tenho que fazer? Girar essa perna pra fora, empurrar, aí eu desço e empurro essa cristeria pra frente. Então, eu rotaciono ela pra frente, mas mantenho a minha perna no joelho pra fora. Aí, eu tenho um encaixe pra conseguir descer a abertura. E é por isso que muitas pessoas acabam ficando, ó, tantinho assim do chão. Falaram, ai, tô 10 centímetros do chão faz dois anos e não consigo descer. E não vai descer se você não fizer o empate correto. Então, o erro que a maior parte das pessoas acabam cometendo na hora de fazer a abertura é não ter os alinhamentos corretos. Isso acaba compensando o corpo e fingindo que é uma abertura considerada que não é. E não rotacionando a perna. E aí, eu não consigo descer, não importa quanto é o alongamento eu tenho. Show de bola! Dito tudo isso, vamos aprender agora como fazer na prática uma boa abertura de pernas. E, ó, você pode testar esse encaixe sem problema nenhum, independente de você ter ou não a abertura zerada. Tá bom? A gente vai começar num nível lá em cima, tá? Num nível onde eu costumo pegar alunos, né? Os meus alunos costumam chegar pra mim num nível bem interessante, eu diria, né, Tiju? Num nível bem interessante. Sim? Bom, vamos pensar primeiro num espacate. A perna da frente, ela não vai ter rotação. Eu não preciso girar ela pra fora. Ela vai ficar paralela. Sim, eu abro ela pra frente do meu tronco, paralela, com os pezinhos lá voltados pra frente. Já a perna de trás, eu vou fazer essa rotação. Então, eu giro essa perna pra fora. Sim, tá vendo lá meu pé de trás, ó? Girou pra fora. Quando eu giro essa perna pra fora, é natural o nosso quadril querer ir junto. E aí, é a hora que eu começo a torcer o meu quadril. Minha perna puxando pra fora e meu tronco, meu quadril todo voltado pra frente. A perna da frente precisa estar alinhada com o seu ombro. Ao mesmo tempo que a perna de trás tem que estar alinhada com o ombro. Senão vai ser aquelas aberturas desalinhadas que vêm pra lateral. Não, tem que estar alinhada. Sim, essa é a posição ideal pra gente tá começando a nossa descida. E aí, tem pessoas, né, quando chega, vai chegar mais ou menos nessa distância do chão, assim. Tem pessoas que não conseguem nem colocar a mão no chão. Então, tudo bem, ok? E aí, o tronco precisa estar para o teto, pra que o peso do corpo distribua igualmente. Só que esse momento do tronco pro teto, ele só vai acontecer na hora que você já estiver mais lá pra baixo, colocando a mão no chão. Nesse momento aqui, o importante é você tentar descer um pouco mais. E aí, o que você vai fazer? Você vai abaixar o tronco bem pra frente pra pôr a mão. Sim, então muitas pessoas chegam no meu treinamento nessa distância aqui. Então, tudo bem. Mas quem chega nessa distância e consegue zerar em oito semanas, é difícil. Às vezes a pessoa precisa de dois ciclos, três ciclos pra zerar, ok? Mas o que é importante? Desde esse começo, esse encaixe já tá certo. Porque senão eu já começo a viciar fazer a abertura de forma errada. E aí, o meu tronco vai tá lá, eu vou jogar um pouco o peso pra frente, sim, e vou tentar rotacionar o máximo possível das cristas ilíacas, que são esses ossinhos que a gente consegue pautar aqui, ó, nessa pélvica, pra perna. Ele tem que tá voltado pra perna. Eu vou tá aqui. Vou fazer meus treinos de alongamento, de flexibilidade e tudo mais. E aos poucos, aos poucos, não é de um dia pro outro, aos poucos, é essa flexibilidade. Eu vou ganhando mais flexibilidade, mais mobilidade de quadril e vou descendo. E vou descendo. Quando eu chego mais ou menos aqui, é o momento de começar a alinhar o tronco. Por quê? Aqui eu tô colocando totalmente o peso na perna da frente. E aí, a perna de trás não tem pressão pra descer. É a hora que eu começo a ter que vir com a mão mais pra trás e começar a alinhar um pouquinho mais o tronco, mais o tronco, mais o tronco, até eu encaixar a minha abertura. Perna da frente alinhada com o ombro, perna de trás alinhada com o ombro, cotacionada pra fora, quadril cotacionado pra frente, tronco pro teto. Aqui eu tenho uma abertura perfeitinha, zeradinha, show de bola. Ok? O que é importante a gente ter clareza? Quando a gente tá, ainda não chegou aqui, a gente tá descendo, você pode apoiar a perna de trás. Por quê? A primeira coisa que você vai zerar é a nível de panturrilha. A sua panturrilha vai encostar no chão. Depois vai ser femoral, parte de trás aqui da perna. Sim, parte de trás encostou no chão. Zerei a perna da frente. Agora falta trabalhar de trás. Como? Esticando. Vou trabalhar mais flexibilidade, treino de alunamento, ganhar alunamento de rotadores, de adutores. E aí eu começo a esticar minha perna e colocar ela pra trás do meu ombro. Não posso deixar ela pra cá. Sim, para trás do ombro. Aí a gente tem um bom apoio pra ficar, tirar a mão e tá tudo bem. Ok? Isso é pro nosso espacate de cada dia. Jesus, vamos lá. Isso é pro nosso espacate de cada dia, ok? Mas a gente tem uma outra abertura, né? Que é a abertura lateral. Onde as pernas vão pra lateral do nosso corpo. O que é importante acontecer na nossa abertura lateral? Na nossa abertura de segundo, né? Primeira coisa. As pernas, elas têm que estar na direção do meu tronco. Por exemplo. Vamos lá. Aqui, eu tô zerada? Responde pra mim se aqui eu estou numa abertura zerada. A abertura lateral, ela está zerada? Se disser que não, eu quero que você diga o porquê. Por quê? Estou zerada? Não, por quê? Por quê? O que que acontece aqui? Enquanto vocês vão responder. Porque tem um pequeno delay. Delay nessa vida, né, gente? O que que acontece aqui? Eu não tô zerada. Sim? Vou virar de lado pra vocês. Não tô zerada. Ó. O meu pé tá pra frente do meu quadril. Olha o pé lá atrás. Totalmente pra frente do meu quadril. Sim? Então, o que que a gente precisa fazer? Eu preciso colocar calcanhares alinhado com o meu quadril. Eu preciso, numa abertura lateral, trazer essa perna pra lateral do meu tronco. As pernas têm que estar na direção, ó, do meu ombro. Sim? O que que eu quero dizer com isso? O que seria mais ou menos isso aqui? Pernas na direção do meu ombro. Assim, ó. Aqui eu tô zerada. Show? Além disso, os joelhos, eles têm que estar pra cima. Eu não posso deixar os meus joelhos virarem assim, ó. Por quê? Quando os meus joelhos viram assim, olha lá meu bumbum. Como ele empina. Na hora que ele empina, sabe o que acontece aqui com a minha lombar? Aperta a vértebra contra a vértebra. O disquinho ali tá sofrendo. Eu preciso trazer o meu xixi pra frente. Pra eu conseguir rotacionar a perna. Dar espaço ali pra minha região lombar, ó. E aí sim eu tô numa abertura confortável. Então, é mais uma vez a rotação externa das pernas. É muito importante esse joelho virado pra cima. Além disso, o meu tronco retinho pro dedo. Assim, aqui eu não tô zerada. Se eu preciso ficar com o tronco pra frente, é porque eu não consigo ainda descarregar o peso ali em cima da minha pele. Da minha pele. Então, eu preciso trazer esse tronco pra cá. Tudo isso, galera, é feito em fases, né? A gente nunca... A gente nunca zera de uma vez. O que eu quero dizer, você vai encostar no chão a primeira vez. A primeira vez não vai ser tão confortável. Sabe? Você vai falar, meu Deus, encostei. Ótimo, ok. Eu saí devagar e vamos com calma. Depois, conforme você continua os seus treinos, vai ganhando mais flexibilidade, mais mobilidade, vai começando a ficar mais confortável e se sentar no chão. Depois que passou a ficar confortável, você vai buscando esse alinhamento de tronco. Então, numa ordem de prioridade, qual é a sua primeira prioridade? Você que tá começando a pensar em zerar a abertura. Sua primeira prioridade é participar do desafio da abertura zerada, né, Tiju? Com certeza. Essa é a primeira, ok? Essa é a primeira. Sua segunda prioridade é na hora que você vai testar a sua abertura, né, ter a clareza de que as pernas têm que estar alinhadas com o tronco. Ou é uma espacácia onde a minha perna está na frente do meu tronco, sim, ou é uma abertura lateral onde as pernas estão na lateral do meu tronco, mas elas não podem estar pra frente do meu tronco. Fechou? Esse é o primeiro cuidado. Depois, o segundo cuidado, fazer a rotação das pernas. Ó, repara que eu desço numa abertura de segunda, né, uma abertura lateral com os pés rodados, eu não desço assim. Porque se eu descer assim, eu impacto o meu fêmur dentro do meu quadril de novo. Igual é atrás, acontece na lateral. Aí a gente começa a ter dor lá dentro do quadril, não sabe o porquê. E acha que é o raio do exercício. Muitas vezes não é o raio do exercício. É você tentando fazer a abertura errada, sem fazer a rotação. Quando eu faço a rotação, aí eu libero espaço articular e aí eu tenho condições de descer. Então, esse é o segundo ponto, sim. Primeiro é o alinhamento da direção da perna. O segundo é essa rotação. E aí você vai descer aos poucos, com calma, ganhando cada vez mais flexibilidade. Ali é importante a gente ter a clareza de que não é fazendo a abertura que usar uma abertura. Essa postura da abertura, ela é uma postura, ela é um movimento. Sei lá, galera do balé é mais fácil, não é pra mim? Galera do balé, ninguém aprende fazer foetê fazendo foetê. A gente aprende fazendo bondejão, passeio, das artes marciais. Pensa aí num passo mega difícil de fazer um passo, né? Um golpe mega difícil de fazer. Ninguém aprende direto aquele golpe. A gente aprende, ah, primeiro puxa a perna e volta, sei lá, tô imaginando. Tá? Puxa e volta. Pra depois eu puxar, girar e chutar. Então, entender que a abertura também é um movimento. E complexo, muito complexo. Eu não uso a abertura como forma de alongamento. Jamais. É perigoso. Eu tenho que fazer alongamentos, de preferência isolando os grupos musculares. Primeiro eu vou alongar atrás da perna, depois eu vou alongar na frente, depois eu vou... Tudo isso a gente vai falar no desafio da abertura zerada. Mas é importante você ter essa clareza. Existe um treino pra eu ganhar flexibilidade, pra que eu consiga fazer o movimento da abertura zerada. Ok? Isso é muito importante a gente ter essa consciência. E assim como todos os movimentos que a gente faz no nosso esporte, na nossa arte, existem as regras pra abertura também. E essas regras não é só pra abertura ficar mais bonita. Não. É pra ganhar espaço articular no seu quadril pra conseguir, de fato, encaixar a abertura. Show de bola? Vai lá, Tia, Júlio, dúvidas. Algumas dúvidasinhas. A Esmeralda colocou, qualquer pessoa pode zerar, independente de questões na coluna? A gente fez uma live semana passada, acho que foi na sexta-feira. Procure aí no canal. Será? Como que é? Posso zerar mesmo tendo? Acho que o tema da live era esse. Posso zerar mesmo tendo três pontinhos. Mesmo tendo condromalácea, mesmo tendo alteração no quadril, mesmo tendo alteração na coluna, herde de disco, espondula de estese, escoliose. Sim, essa live eu falei de todas essas patologias. Aqui eu vou falar resumidamente pra vocês. Esmeralda. Normalmente, na coluna, a gente não tem nenhum tipo ali de lesão que vai te impedir de zerar a abertura. Existem algumas alterações na coluna que pode te impedir de fazer um determinado exercício. Só que esse exercício de alongamento, facilmente ele pode ser substituído por outro que se adapte a você. Então, resumidamente, qualquer pessoa, mesmo com um problema na coluna, consegue zerar uma abertura. Vai precisar de algumas adaptações em alguns exercícios, em alguns casos. Quanto tempo leva pra eu zerar a abertura? Nossa, essa, mesmo que eu tivesse uma bolinha de cristal assim, né, Tia Ju? Não ia dar pra te responder, tá? O que que eu posso te dizer? Eu tenho um treinamento, sim, que se chama T8S, que é um treinamento que tem um ciclo de exercícios de oito semanas. Nesse ciclo de exercícios de oito semanas, os meus alunos começam lá e tem aluno que na primeira semana já zera a abertura. Que é o tipo de aluno que eu falo, cara, ele só, não tirando mérito do aluno não, mas ele só parou de fazer as coisas erradas que ele fazia e numa semana ele já conseguiu zerar, sim? Normalmente são pessoas que estão a poucos centímetros do chão e que faz esse encaixe. Aí em uma semana ela zera. Existem alunos que zerem duas, três, quatro, cinco. A grande maior, a maior parte dos meus alunos que zeram ali a abertura, eles deram a abertura em oito semanas. Mas tem alunos que precisa de dois ciclos de oito, tem alunos que precisa de três, tem alunos que precisa de mais. Então, cada corpo responde de uma maneira. O que que é importante? O que que eu preciso fazer pra melhorar a minha flexibilidade ao ponto de zerar a abertura? Eu preciso fazer alongamento. Mas qual alongamento? Como eu faço esse alongamento? E é isso que eu vou mostrar pra vocês no desafio da abertura zerada. A gente é muito acostumado a fazer alongamento do jeito que a gente aprendeu por aí. Só que alongamento é uma ciência. Sim, existem estudos em si, mas mostrando ali, ah, é melhor fazer tanto tempo pra esse grupo muscular. Ah, é melhor usar esse outro tipo de alongamento pra tal situação. Ah, é melhor associar o alongamento com a técnica X, a técnica Y. Existe uma grande variedade de coisas que a gente pode fazer pra otimizar o nosso resultado. E é isso que eu vou mostrar pra vocês lá no desafio da abertura zerada. Existe uma maneira da gente fazer alongamento que dá três vezes mais resultado. Sim, alongamento otimizado. Tia Mário vai explicar tudo pra vocês sobre alongamento otimizado lá no desafio da abertura zerada. Em um exercício prático ali pra você fazer junto comigo, pra você sentir, pra você perceber o seu corpo junto comigo. Mas é importante vocês estarem no evento, tá? Pra se inscrever no evento, quem não se inscreveu ainda, link tá na bio, tá aí nos comentários. E se inscreve que, ó, segunda-feira nós estamos começando e já tem aula rolando aí. Que eu já mandei no e-mail de vocês. É, a Bicara, uma outra pergunta. Se você poderia dar um exemplo de um alongamento. Teve live prática e teve a aula prática. Aí já não consegue mais pegar essas três aulas. Aí o foco vai ficar todo no desafio. Então corre lá, se inscreve lá no seu e-mail, vai ter essa aula. Isso. Outra dúvida. Posso praticar espacate com o corpo frio ou preciso aquecer? Show, Fernanda. Olha, depende. O meu espacate, a minha abertura de segunda, eu faço com o corpo frio 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu tô lá. Fiz. Não vou dizer que eu faço assim, porque eu faço na aula da academia, que é a 6. Tá? Mas se eu quiser eu faço assim. O que eu quero dizer pra você? Hoje, eu tenho um músculo no tamanho que pra mim é normal fazer um espacate. É como se eu tivesse, sei lá, fazendo isso aqui. É a mesma coisa. Sim? Hoje, você consegue fazer isso aqui às 5 horas da manhã? Provavelmente sim. Por quê? O tamanho do seu músculo te permite isso. Se você treinar alongamento focado em zerar a abertura, o seu músculo vai crescer de tamanho. Quando ele cresce de tamanho, você pode fazer uma abertura a qualquer hora do seu dia sem estar aquecida. Por quê? Porque o seu corpo tem aquela flexibilidade. Agora, qual é o problema? É que muitas vezes a gente não tem a flexibilidade e aí a gente quer fazer movimentos de quem tem. Aí eu chego lá na minha aula de balé e quero chutar lá em cima, só que eu não tenho essa flexibilidade. Aí eu me aqueço, 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 esquento o corpo, aí meu corpo vai, fico feliz, dali uma hora ele já não vai mais de novo. Por quê? Porque aquilo ali só fez aumentar a capacidade do meu músculo se esticar e voltar. Não fez ele crescer de tamanho. Então, eu posso fazer um espacate com o corpo zerado? Pode, se você tiver flexibilidade pra isso. Com o corpo frio, né? Agora, não tem o Mari, não. Então, se aquece, vai com calma, vai testando. Ok? Tinha surgido uma dúvida aqui no Instagram, tô só comentando isso. Gente, no Instagram, qualquer coisa foi no ponto de interrogação. Vocês não fazem ideia como é difícil rolar o negócio, aí o negócio rola demais. Bom, mas basicamente, eu lembro da dúvida, basicamente a pessoa tinha falado que ela, acho que se eu não me engano, ela fazia ginástica há muitos anos atrás. Fazia treino pra zerar a abertura e nos treinos, acho que ela se lesionou. E desde então, ela nunca mais teve coragem de fazer abertura de novo e alongamento de novo. Como que funciona nesses casos? Ó, a gente vai ter uma live falando exatamente sobre lesão, tá? O que que acontece quando a gente tem uma lesão, um estiramento, uma distensão, né? Como o músculo dá aquela rasgada. Tem vários níveis de estiramento, distensão, mas independente do nível. Eu tenho lá minha fibra muscular assim, ó, lindinha, maravilhosa, atrás da minha perna ali. Fui lá, dei uma forçadinha a mais e aí as fibras se soltaram assim, ó. Assim, rasgou, ok? O nosso corpo por si só, ele é tão mágico, tão inteligente, tão poderoso, que ele mesmo vai tentar se recuperar. Não é? Você fica meio dolorido um dia, você espera passar uns três, quatro dias e aí passa, né? Ah, passou. Por quê? Porque o nosso corpo deu um jeito de se recuperar, sim? Só que quando ele se recupera sozinho, ele forma um nozinho assim, ó. Ele não volta exatamente como ele era. Ele forma um nozinho. Se a gente faz fisioterapia, o tratamento certinho, pode ser que volte mais parecido, mas nunca mais vai ser igual, sim? E aí, quando a gente não faz nada, forma um nozinho. Esse nozinho é como se fosse uma cicatriz. Já viu o tecido de cicatriz, né? Quando a gente fica com uma cicatriz, o tecido não fica diferente na pele, ali, a cicatriz? Fica um tecido mais estranho, né? Ele é mais duro. Sim, o tecido da cicatriz, ele parece um corinho. Então, aquele lugar perdeu a capacidade dele de se esticar e voltar. E aí, o que é que vai acontecer? Toda vez que você der uma forçadinha, vai soltar de novo no mesmo lugar, vai rasgar de novo no mesmo lugar. Além disso, vários machucadinhos desse, vai fazer a nossa musculatura ir ficando cada vez mais rígida. Ela não cede, sim? Agora, isso não significa que o seu músculo não possa crescer. Uma coisa é o nosso músculo se esticar e voltar. Outra coisa é eu aumentar o tamanho do meu músculo a cada dia. E tem um dia que ele chega a ficar desse tamanho. Mesmo assim, ele ainda se estica e volta. Isso é ganhar alongamento. Isso é ganhar flexibilidade. Por isso que eu falei que 5 horas da manhã eu posso fazer uma abertura. Porque o meu músculo já é desse tamanho. O que eu quero propor pra vocês no desafio da abertura zerada, é entender que existe uma maneira de fazer o seu músculo crescer. Isso é flexibilidade de verdade. E aí, mesmo quem já teve lesão, já tem uns rasguinhos ali no músculo, consegue fazer outras partes do músculo crescer. Então, o músculo cresce do mesmo jeito. Só tem um pequeno detalhe. Precisa ir com mais calma. Porque qualquer forçadinha que você der, aquela região vira um para-raio. Qualquer forçadinha a mais que eu dou, quem tem lesão, costuma ter lesão de novo no mesmo lugar. Então, eu posso ainda zerar uma abertura mesmo tendo um histórico de lesão? Pode, e eu tenho vários alunos que conseguiram zerar a abertura. Eu tenho, inclusive, uma aluna que ela negativou a abertura dela. Ela tinha a abertura zerada, ela se machucou, regrediu, passou anos sem ter abertura. E aí, ela fez o meu treinamento e aí ela conseguiu negativar a abertura dela. Sim? Um, mais ou menos, uma linha parecida. A Caroline perguntou, eu sinto esticar um nervinho na virilha e dói bastante. É normal? Ele também relaxa ao longo dos alongamentos? Então, o que a gente sente esticar ali não é um nervinho, é um músculo mesmo, tá? E aí, no final do músculo, tem um tendão. E é ali que a gente sente mais. Sim, entre o músculo e o tendão ali é onde a gente mais sente. Você vai aprender que a gente nunca deve forçar. Se você sente, né, uma dor muito extrema na hora que você faz isso, significa que você está ultrapassando o seu limite. A gente precisa aprender a zerar a abertura sem sofrer de dor. Porque toda hora que eu sofro, que eu coloco meu músculo ali sofrendo de dor, ao invés dele relaxar e se deixar alongar, ele fica mais tenso. Ele aumenta a tensão dele. O risco de eu me machucar é muito maior.